Toda vez que a chuva é forte, o Fabiano já prepara o rodo para tirar a enxurrada que invade a casa dele. Já são horas de trabalho e ele gravou o momento com tudo ainda mais alagado. Olha o quintal como é que fica, olha o tanto que está entrando dentro de casa, todo ano isso, olha isso, olha isso. O problema tem pelo menos 15 anos. Os pais do Fabiano já pediam mais bocas de lobo na Avenida Democrata, no Garavelo Residencial Parque, em Aparecida. Meu pai já pedia ajuda porque quando asfaltaram, eles aterraram a rua e nosso lote ficou para baixo. Então desde quando asfaltou sempre teve esse problema de mudar a casa. Só deu uma chuva mais forte que imunda ela. Veja como fica o quintal. Nossa, olha o que está andando. Foram cerca de três horas para a água escoar do quintal da casa do Fabiano. Mesmo assim, foi preciso abrir esse portãozinho que dá acesso a um lote. Ele tem medo, quando ameaça a chuva, de não dar tempo de chegar em casa e que a enxurrada venha tão forte, a ponto de derrubar paredes e até mesmo os muros. A água desce toda do Buriti Sereno e encontra bem na porta da minha casa, que são duas ruas que encontra aqui, que é a República com a 8D, e passa por cima do bueiro. Então o bueiro não comporta e entra dentro do meu portão e entra dentro da minha casa todinha. Neste outro vídeo, é possível ver o tanto de água acumulada nas ruas do setor Buriti Sereno, que atinge tanto a Avenida Democrata quanto a Avenida República no setor Garavelo Residencial Parque. Esse aguaceiro todo invadiu também a marcenaria do Márcio. Dentro das máquinas, olha aqui, a perda do material todinha na parede, tudo dentro d'água, olha a marcenaria dentro d'água. O prejuízo ali hoje calcula em mais de 10 mil reais de material com nota fiscal para comprovar, sem contar outros prejuízos anteriores que eu já tive. Segundo os moradores, tudo isso se resolveria com a construção de mais bocas de lobo, principalmente no setor Buriti Sereno, para comportar a enxurrada da parte de cima. Essa aí, que parece grande, fica bem na rua dos moradores vítimas dos alagamentos e não resolve. A solução é colocar mais boeiro tanto na Avenida República quanto na rua 8D e no Buriti Sereno, nas ruas que desce o Buriti Sereno, onde fica o colégio, e descer e colocar boeiro. A solução seria essa. E pedir encarecidamente um pouquinho de atenção aqui para a Avenida Democrata. Eu acredito que para o poder público é muito irrisório, mas para nós que sofrem aqui, que passam por isso todo ano, está sem condições.